Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz que vocês estejam bem. E hoje estaremos conversando aqui com o nosso querido amigo, companheiro do Sérgio, Alexandre Pereira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Oi, querida Sheila. Tudo bom? Saudações fraternais a todos os ouvintes, a todos que estão nos vendo pelas mídias virtuais. Muita paz a todos. Muito feliz de estar com vocês. Olha, a gente está fazendo 160 anos do Livro dos Médiuns. E hoje falaremos da importância desse livro, que foi lançado dia 15 de janeiro de 1861. E o Alexandre, então, vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse livro. Mas antes disso, vamos fazer então uma pequena leitura para a gente poder introduzir o nosso tema. Faz parte da introdução mesmo do Livro dos Médiuns, né? Introdução. Por quanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis a fim de escrever. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível, para formar médiums. Se bem cada um traga em si o germem das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos, os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam as que os cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Alexandre, então conta para a gente a importância que nos traz Kardec, com o livro dos médiuns, do estudo desse livro e também um pouco da sua história, que é tão rica. Verdade, Silvia. 160 anos de O Livro dos Médiuns, agora, em 2021, nós temos todos os motivos para comemorar. Porque esta obra, ela vem para nos trazer luz sobre o fenômeno. E é o fenômeno que deu origem aos primeiros contatos de Allan Kardec, na verdade, do professor Hipólito Leão Denizar Rivaio, com os espíritos, com o que as vozes do além traziam lá nos meados do século XIX. Então, quando Kardec ouve falar das mesas girantes, a sua curiosidade científica o aproxima do fenômeno. Então, portanto, as portas do conteúdo filosófico são abertas pelo fenômeno. Claro que, de todos sempre, o fenômeno ocorreu. Muitas pessoas acham que a mediunidade foi trazida com o espiritismo. Isso não é uma verdade, né? Ela houve de todos os tempos. Na antiguidade, nós já tínhamos mediunidade. Temos registros clássicos na Grécia Antiga, em Roma, das pitonisas, dos pitões, dos adivinhos, daqueles que muitas vezes serviam até aos reis, à frente das guerras, fazendo previsões. Só que, com o advento da doutrina espírita, o fenômeno passa a ser roteirizado. Ele passa a ser catalogado. Ele passa a ser melhor entendido. Então, o espiritismo vem em 18 de abril de 1857, com a edição de O Livro dos Espíritos. Chega a Allan Kardec, o Insígnio Codificador, a primeira parte filosófica dividida em quatro partes. O Livro dos Espíritos tem, em sua segunda parte, o trato das relações entre o mundo espiritual e o mundo material. E é essa segunda parte que vai ser desdobrada em O Livro dos Médiuns. Ainda, em 1864, nós temos a terceira parte desdobrada em O Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no ano seguinte, em 1865, nós temos a quarta parte desdobrada em O Céu e Inferno. E, finalmente, em 1868, a primeira parte, que é a parte mais científica da origem das coisas, do conhecimento das coisas, da criação, desdobrada em A Gênese. Então, assim se compõe o conteúdo filosófico, doutrinário e prático da doutrina espírita. Então, o Livro dos Médiuns é este campo experimental, é o roteiro do campo experimental. É o roteiro das experiências, dos fenômenos, das comunicações que se dão entre o mundo espiritual, que é o nosso mundo matriz, e o mundo material, que é o mundo em que vivemos. Então, por daí vem a importância do Livro dos Médiuns. Então, lá em 15, como bem disse você, em 15 de janeiro de 1861, é trazido a prelo, a edição e publicação, através de um trabalho árduo, de um trabalho inteligente, laborioso e científico, do nosso querido Allan Kardec, e extra obra. Então, a importância dela é porque ela está dentro do conjunto das obras básicas. Ela compõe o conjunto das obras básicas. E, Alexandre, então como é que se desdobra essa obra? Quais são os princípios do Livro dos Médiuns? Bom, o Livro dos Médiuns, ele vai, como todas as obras da codificação, registrar e respeitar alguns princípios da doutrina espírita, alguns princípios, alguns postulados do conteúdo da doutrina espírita. E um deles é o princípio da universalidade, muito bem registrado em o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no entendois. Quando é dito que quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico, incubiu, pois, os Espíritos de levá-la de um ponto a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, o Livro dos Médiuns, como toda a codificação, ela é um apanhado de posições do mundo espiritual, em que Kardec ouviu vários Espíritos para chegar a uma conclusão. Então, portanto, nós não temos aí uma obra de um indivíduo, de uma individualidade, mas de um conjunto de pensamentos, que são, na verdade, a fala dos Espíritos. Também traz o princípio do racionalismo, que está registrado em O Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 6. Não reclama crença cega à doutrina. Quer que o homem saiba por que crer, apoiando-se na razão como sempre mais forte do que se apoiam no nada, do que aqueles que se apoiam no nada. Então, nós temos que lançar sempre o raciocínio em cima das colocações que são feitas, dos acontecimentos que se realizam. Eu até falo, quando se vê um fenômeno, o Espírito é o último a dizer que aquele acontecimento, aquele fenômeno tem origem num fenômeno espiritual. A gente vai ver se é uma patologia, a gente vai ver se é uma ocorrência de algum outro efeito científico, para depois se chegar à conclusão de, tirando todas as hipóteses, de fato é um fenômeno espírita. Então, esse princípio lançado sobre a razão está no corpo de O Livro dos Médiuns. Também, o princípio da unidade. Esse princípio da unidade está lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 27, no item 302, fala que a unidade se fará do lado onde ao bem jamais se haja misturado mal. Então, a gente não pode ter uma verdade que esteja misturada com alguma mentira, com alguma coisa errada. Então, o fenômeno deve ser muito bem cuidado, para que dele não venha nenhum prejuízo. E aí, desse lado, dizem os espíritos, ficarão os homens, porque é a força da coisa verdadeira. Então, muitas pessoas fazem mal o fenômeno, fazem de forma errada a comunicação, a mediunidade. E aí, portanto, como não tem esse guia, não tem esse roteiro, elas ficam escapengas, sabe, Sheila? E aí, essa unidade se perde. Então, esse é um princípio muito vivo. Allan Kardec, já em 1158, ele fez um livreto chamado Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, já procurando regrar aqueles fenômenos que até aquele momento eram livres, em que as pessoas faziam conforme queriam, estavam na vontade pessoal, como fazer, o que fazer, onde fazer, por que fazer. Então, o fenômeno, ele era popular, mas era mais ligado ao populacho, à brincadeira, à zombaria. E Kardec vem, já em 1858, trazer uma luz sobre isso. Porém, só vai se corporificar mesmo em 1861, com o lançamento do livro, onde um conteúdo maior, mais estudado, mais específico, mais elaborado, foi montado. Então, nós vemos que o livro dos médiuns é essa obra que, na verdade, Kardec diz em a Revista Espírita, que é o complemento de O Livro dos Espíritos. Nós já falamos sobre isso, o complemento da segunda parte. E ele encerra, ou seja, ele guarda toda a parte experimental do espiritismo. Como o primeiro, que é O Livro dos Espíritos, contém a filosofia, O Livro dos Médiuns contém a parte experimental. E ele diz que foi um trabalho de muita experiência, de laboriosos estudos. Então, nós encontramos nesta obra, Sheila, uma produção importantíssima, com uma solidez garantida pela responsabilidade de Allan Kardec, que não pegou do nada e montou aquilo. Que ele fez experimentações, que ele fez estudos, como cientista que é, levou para laboratório, levou para teste, levou para experimentação as coisas, os fenômenos que apareciam, para, sim, então, catalogá-los, apresentá-los a público, de maneira que quem quisesse conhecer a parte experimental do espiritismo tivesse um guia. Por isso que O Livro dos Espíritos é chamado de Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Isso está lá na contracapa da edição original de O Livro dos Médiuns, porque ele serve, sim, como esse guia. E nós temos, no próprio Revista Espíritos de 1871, Kardec dizendo o seguinte, que os Espíritos apresentam o livro com três focos. A explicação teórica dos fenômenos, então, ele veio para explicar os fenômenos, porque a gente, até aquele momento, via os fenômenos acontecerem, mas não sabia muito bem por quê. Acontecia o fenômeno de efeito físico, a tipologia, as comunicações verbais, os médiuns eram dados por interpretar a mensagem dos Espíritos, mas não sabia direito o que era aquilo. As condições na qual... Ele diz, primeiro isso, a explicação teórica dos fenômenos, depois, as condições nas quais eles podem se produzir. Então, que condução é ideal para que o fenômeno ocorra? Como ele deve correr? Pode acontecer em qualquer lugar? Qual é a forma que ele ocorre? Como ele ocorre? Está lá em O Livro dos Médiuns, Kardec diz. E o que concerna o desenvolvimento e o exercício da mediunidade. Ou seja, embora a aptidão mediúnica seja orgânica, física, no organismo físico e no organismo perispiritual, ela precisa que o médium se especialize para desempenhar ela bem. Que ele conheça do fenômeno que vai praticar. Que ele conheça dos escolhos e dificuldades que envolvem o fenômeno. Então, ele precisa se desenvolver, se aprimorar. Porque a aptidão ele tem. Todos somos médios, dizia Kardec. Alguns num grau maior de ostensividade, outros num grau menor. E aí, esses que têm um grau maior de ostensividade é o que a gente chama de médio, porque os que não têm não vemos a manifestação e não conseguimos, portanto, classificá-la e nomeá-la. Mas há aqueles em que ela se mostra com mais potência, são esses, então, que mais precisam conhecer do fenômeno do desenvolvimento. E Alexandre, o Kardec também tinha muita preocupação também com a questão da responsabilidade da mediunidade, né? Ele chama a atenção sobre imprudências, negligências, cuidados. O que você poderia dizer para os nossos ouvintes e para os nossos internautas com relação a essa questão da responsabilidade com relação à mediunidade, na sua prática da mediunidade? O próprio Kardec, quando ele fala do livro dos médios na Revista Espírita, ele diz que esse espiritismo experimental, né, dos fenômenos, das comunicações, ele traz, assim, muitas dificuldades e, geralmente, escolhos, quedas, né, oriunda desses encontros, dessas comunicações, desses fenômenos. E que isso, às vezes, causa muita decepção à pessoa. E essa decepção, normalmente, a pessoa atribui ou ao espiritismo ou ao fato da mediunidade. O próprio fenômeno, né? Mas esquece que, na verdade, o fenômeno em si, ele não é o problema. As dificuldades, elas acontecem em função do nosso comportamento. Então, quando nós agimos com imprudência, como você bem disse, negligenciamos o fenômeno, descuidamos dele, não aprendemos sobre ele, consideramos ele uma coisa comum e sem regras, nós temos grandes riscos no fenômeno. Então, a gente tem, por exemplo, aquele pessoal que faz aquelas brincadeiras do copo, né? É. Os colégios, aquele pessoal que gosta de fazer vocações em casa, pessoas que gostam de fazer adivinhações, coisas desse tipo. Essas pessoas estão... E não conhecem o fenômeno. Então, elas estão negligenciando o fenômeno. Não entendem o fenômeno. E, além disso, Cheira, Kardec também diz que esses inconvenientes estão relacionados a como a gente lida com o fenômeno. Se a gente lida com o fenômeno, com leviandade, com desrespeito, ele acumula a possibilidade de dificuldades e de quedas. Por quê? Porque a gente está se relacionando com as almas que partiram do mundo físico e hoje são espíritos, com as suas próprias dificuldades também, com os seus erros, com os seus fracassos, com as suas personalidades deturpadas. Se a gente não regra o fenômeno e se a gente coloca nele desrespeito, violação, quando a gente não mede consequências na sua realização. Como essas brincadeiras que a gente falou, em que a pessoa chama o espírito para perguntar com quem vai casar, se o rapaz é bonito, se não é. E aí também chama para saber qual é, por que caminho que eu vou, eu corto o cabelo, não corto o cabelo, eu faço trança, eu não faço. Já o rapaz pergunta qual é, se ele deve ir por essa profissão, por não sei aonde. aí começam caminhos da vida e os espíritos passam a ser oráculos, muitas vezes ineficientes, porque não conhecem das coisas, são muitas vezes evocados dessa forma desrespeitosa. A eles é violado, às vezes, o direito de se expressar com as suas necessidades, porque acabam tendo que responder perguntas, acabam de ser pressionados, respondem perguntas cujo conhecimento não tem para fazê-la. e as consequências são graves, sabe, Sheila? Então Kardec nos alerta sobre isso. O livro dos médiuns também tem esse papel, que é o papel de permitir que essas comunicações inteligentes ou de efeitos físicos objetivem uma relação sadia entre o mundo espiritual e o mundo material. Então nós não estamos falando de brincadeira, nós estamos falando de coisa séria, bem séria, diga-se de passagem. Inclusive também na escrita, quantas mensagens que são escritas de forma aliviana, sem a pessoa checar realmente a procedência e a análise daquilo. Você como médium que tem esse dom da psicografia, o que você poderia alertar, gente, sobre isso? Então, Kardec, ele diz que esse caminho que o livro dos médiuns nos traz, que seria o objetivo do livro dos médiuns, é fazer com que o espiritismo tenha seriedade na sua prática. E o que é essa seriedade? Essa seriedade tem a ver com manter a humanidade recebendo a destinação principal da mensagem, que na verdade é construir, consolar. Se nós não nos preocupamos com o conteúdo da mensagem, se nós não nos preocupamos como ela é composta, nós deixamos de ter esse caminho de seriedade. e descumprimos um trabalho sério que está nesse conteúdo de livro dos médiuns. Por quê? O livro dos médiuns vem nos apresentar e nos chamar, Sheila, ao estudo, à compreensão. Se essa comunicação... Nós podemos falar um pouquinho mais para frente sobre a comunicação em si, conversando nessa parte de livro dos médiuns. Mas, assim, o que eu posso dizer é que quem não conhece o que faz, faz mal. É, isso mesmo. Por exemplo, eu vou te perguntar, você já fez algum curso de cabeleireiro, Sheila? Não. Então, você nunca vai cortar meu cabelo, tá? Por favor. Porque você não está habilitada para isso. Não está habilitada. É verdade. Então, muita gente não habilitada quer tomar posse do exercício da mediunidade. Sem entender, por exemplo, que é preciso estudar. Kardec chega a dizer que alguns vão acusar o Espiritismo de muita ortodoxia, que se força uma escola nos centros espíritas, porque o indivíduo precisa estudar para praticar a mediunidade, que isso não precisa. sempre dizem, mas o fenômeno acontece de qualquer jeito? Acontece. De qualquer jeito. Mas, apropriadamente, somente com o estudo. E ele diz que venham as críticas, porque nós continuaremos a estudar. Se alguém chama o Espiritismo de escola, muito bem. Se essa escola for útil e aproveitável para a humanidade, que seja assim. então, nós não podemos desprezar essa ideia do conhecimento e do estudo, porque é ela que nos vai fazer entender. Então, essa obra, a Cheira, é riquíssima. Ela é muito bem dividida e ela é muito bem colocada para que a gente possa aprender. Ela está montada, Kardec era um pedagogo, né? Então, ela é montada, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. está montada de um jeito em que facilita o nosso entendimento. É isso aí. Alexandre, você estava comentando que Kardec era, como todo mundo sabe, ele era um pedagogo, né? Então, como é que ele montou, como é que a estrutura desse livro, tão didático assim, como é que ele pode nos ajudar a estudar melhor a mediunidade? Então, Sheila, já no frontispício, ele nos dá uma pista de uma divisão lógica para que a gente possa entender a obra. Ele está lá registrado que é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gênios de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades e tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo um segmento de um livro dos espíritos. Então, a primeira coisa é entender que essa divisão lógica, ela tem que preceder um estudo minucioso de um livro dos espíritos. Então, a gente primeiro tem que começar a estudar o livro dos espíritos para depois estudar o livro dos médios. Então, nós, especialmente a segunda parte do livro dos espíritos, tem que estar muito bem estudada. E eu já ouvi pessoas dizendo assim, ah, eu sou médio e tal, praticam a mediunidade e eles perguntam, você vai ler o livro dos médios? E a pessoa diz, não, não, nunca li. Ah, tem muito complexo, tem muita coisa. Mas, assim, não tem como o médium para que cumpra aquela seriedade que nós falamos, para que, como Kardec colocou, que não tenha lido e estudado o livro dos médios. É verdade. Para que tenha aquela base necessária para poder praticar o fenômeno, para praticar a comunicação e deve iniciar com a leitura de O Livro dos Espíritos e depois a leitura de O Livro dos Médiuns. Assim, o livro, ele é montado, considerando a edição da FEB, tem o sumário, no sumário tem a nota da editora, temos a introdução, você lê um pedacinho e a primeira parte. A primeira parte ele chama de noções preliminares. O livro todo ele é dividido em itens. do item 1 ao 51, nós temos o capítulo 1, o capítulo 2, o 3 e o 4, onde há uma primeira visão, uma base, uma construção e uma solidificação do entendimento. Porque para que a gente conheça a manifestação em si, a comunicação em si, como é que ela funciona, nós precisamos de conhecimentos gerais. Então, essas noções preliminares são esses conhecimentos gerais. e esses conhecimentos gerais, nós vamos fazer agora uma analogia para a gente tentar entender, eles estão montados nesses capítulos nos dando primeiro a ideia de um fundamento. Então, a existência dos espíritos, a comunicação, o aspecto natural da comunicação. Quando ele faz esse fundamento é como se a gente estivesse construindo uma casa. Então, esses fundamentos são aqueles pilares que a gente coloca no solo para a construção da casa. Logo a seguir, ainda nas noções preliminares, ele faz a construção do ensino. Quando ele fala da teoria e da prática, dos métodos de execução, e aí é o momento em que as paredes sobem, sabe, Cheira? Então, eu já tenho as colunas de sustentação, os pilares abaixo da casa, eu tenho as paredes que sobem. E ainda nas noções preliminares, ele apresenta propostas de apreciação do tema, onde ele fala sistemas, visões que se tia sobre o fenômeno, para que o indivíduo construa o telhado da casa, para que nenhuma intempere, interfira naquele seu aprendizado. Por exemplo, conhecendo um sistema que se apresenta sobre o fenômeno, que a sociedade, que os cientistas concebem do fenômeno, quando ele coloca visões diferenciadas sobre o fenômeno, ele dá suporte para você ter contra-argumentos, para você ter argumentos em função daquilo que se fala do fenômeno ou que se apresente o fenômeno. Então, na primeira parte, nas noções preliminares, a gente tem as pilastras, as sustentações, aquilo que está embaixo da terra que não se vê, tem as paredes e tem o telhado. Interessante, muito bom. E na segunda parte, o que ele vai nos apresentar? Os cômodos da casa. Então, nós vamos à segunda parte, onde ele chama das manifestações espíritas, que vai do item 52 ao 348, onde você vai dizer assim, olha, aqui é a cozinha, aqui é o quarto, aqui é a sala. Então, ele pega o mundo espiritual, a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, fala dos médios, da mediunidade, e divide naquela relação apresentada no frontispício. Ele fala dos gêneros de comunicação, dos modos de comunicação, das práticas nas comunicações e das dificuldades nas comunicações. E a gente, eu vou comentar rapidamente com vocês, porque, devido ao nosso tempo, ele divide o livro dos médios, a gente pode dividir o livro dos médios em capítulos, e esses capítulos a gente pode enquadrar neste raciocínio lógico. Então, no primeiro momento, a gente começa a estudar os gêneros de comunicação, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9. Então, a gente fala da ação dos espíritos na matéria, das manifestações físicas, aquelas que são normalmente envolvidas pelos fluidos, a inteligência atuando sobre os fluidos, e as manifestações inteligentes, onde a comunicação passa pelo intelecto do médium, que é aquele que traduz a mensagem. Ele fala da teoria das manifestações físicas, fala das manifestações visuais, da bicorporiedade, da bilocação, quando há o desdobramento da aparência do espírito, quer tangível, quer intangível, fala do laboratório do mundo invisível, dos lugares assombrados. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos esse gênero de comunicação. Aprendido isso, nós podemos passar a construção de um novo cômodo, que é os modos de comunicação. Então, ele fala do capítulo 10 ao capítulo 13, os modos de comunicação, a natureza das comunicações, fala da simantologia, da tipitologia, da pneumatografia, da psicografia, fala de como é que podem acontecer as comunicações. Aprendido isso, nós vamos às práticas das comunicações, que vai do capítulo 14 ao capítulo 22. A gente tem no capítulo 14 ao capítulo 22 essas práticas nas comunicações. Então, ele vai falar do médium, os tipos de médium, médios escreventes, a formação do médium, os inconvenientes e perigos da mediunidade, da prática da mediunidade, não da mediunidade em cima, da prática da mediunidade, o papel dos médiums, a influência do meio, a influência, a mediunidade nos animais, que é uma coisa curiosa. Então, ele vai do capítulo até o capítulo 22, falando das práticas. No capítulo, do capítulo 23 ao capítulo 32, ele vai falar das dificuldades nas comunicações. Ele vai falar da obsessão, da identidade dos espíritos, da evocação, das perguntas que podem fazer os espíritos, das contradições e mistificações. Ele também vai falar do charlatanismo, do embuste. Fala um pouquinho das reuniões, como é que se dão as reuniões. Dá exemplo de reunião, porque já se tinha a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o Centro Espírita fundado por Allan Kardec. E ele mostra tudo que a gente precisa saber. E finaliza, no capítulo 31, dessa segunda e terceira parte, uma coisa importantíssima, falando das comunicações sérias e das comunicações apócrifas. Ou seja, aquelas que parecem sérias, mas não são. Contém erros, contém informações erradas. E ali a gente aprende um pouquinho a distinguir essas comunicações. Na verdade, todo o conteúdo da obra nos ajuda muito sobre isso. E hoje em dia, Sheila, a gente está numa enxurrada de comunicações. e vem comunicações de todo lado. E a gente vê que as comunicações não têm conteúdo consolador. São umas comunicações alarmistas, outras comunicações acusatórias. Em vez de ser consoladoras, em vez de ser construtivas, em vez de trazer alertas, como algumas trazem, e o alerta é importante para nos despertar, são comunicações que nos levam às vezes ao terror, à ansiedade. É verdade. Então, com isso, Kardec nos ensina um pouquinho a reconhecer isso. Não precisa que ninguém nos diga isso, não é, Sheila? Eu não preciso falar, ah, fulano, será que é mesmo? Será que não é? E ele encerra com vocabulário espírita, onde ele coloca os neologismos que ele cria na codificação. Então, Sheila, essa é a estrutura geral da obra e a gente tem muitas coisas para destacar importantes sobre a obra. Quem a estuda, a pessoa consegue se robustecer no conceito de mediunidade. Pois é, a gente estava falando sobre as mensagens apócrifas e me ocorreu o seguinte, os espíritos, principalmente esses mistificadores, eles são muito inteligentes. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo da mensagem porque eles trazem meias de verdades, não é? Eles trazem uma parte da mensagem, você olha aquilo, aquilo ali é verdadeiro, mas apenas numa parte. E aí, eles incluem várias mensagens ali que alteram o conteúdo cerne, realmente, e trazendo mensagens erradas, que desviam o caminho das pessoas. Então, realmente, se a pessoa não estuda o livro dos médiuns, se a pessoa não está atenta para esses perigos da comunicação, realmente, a pessoa pode acabar se deixando pela ingenuidade, se deixar levar por esses espíritos que não têm realmente interesse que a obra da doutrina espírita seja divulgada. Então, sobre isso... eles são classificados como pseudo-sábios. Pse-do-sábios, exatamente. Então, sobre isso, o que você poderia dizer? O que é uma boa comunicação? Como é que a gente pode garantir que haja uma boa comunicação entre o médium e o espírito? Então, eu vou mergulhar no livro dos médiuns, no item 186, lá do capítulo 16, em que ele fala de três fatores, Sheila. Ele diz, para uma boa comunicação, é preciso que ela proceda de um bom espírito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente isso que você comentou. Analisar a mensagem para saber se o conteúdo é condizente com a assinatura, se é condizente com a estatura espiritual do espírito, se é condizente com o desenvolvimento moral do espírito, se ali não tem uma mensagem subliminar, se não tem uma informação secundária, carregada de vaidade, de orgulho. Eu lembro-me muito bem, para te citar isso como exemplo, uma vez eu vi uma mensagem num jornalzinho de uma casa espírita, e a mensagem me pareceu estranha, porque o espírito exaltava o grupo e colocava vaidade, promovia vaidade para as pessoas. No final, ele assina como? Seu mestre fulano de tal. Está caracterizado um pseudo sábio, ele mesmo mostrava quem ele era. Então, a primeira coisa é isso, olhar se é um bom espírito. No segundo momento, é saber se o instrumento é bom. Então, saber quem é o médium. É um bom pai de família, é um bom colega de trabalho, é um bom companheiro de espiritismo, é um indivíduo reto, sério, moralmente equilibrado. Não precisa ser perfeição moral, porque senão aí também todos os médios serão desclassificados. Mas se está no esforço de combater em si os maus hábitos e as más inclinações, é um bom instrumento. O terceiro fator é qual é o proveito da mensagem. O espírito, o que convinha ao espírito quando trouxe a mensagem. É uma mensagem que veio no momento certo para a consolação? É uma mensagem que veio atender a uma necessidade do grupo? É uma mensagem que veio orientar uma pessoa sobre uma problemática grave? O que convém? Qual foi o propósito da comunicação? Porque mediunidade com Jesus tem propósito. Ah, mas a mensagem veio para exaltar fulaninho, para promover ciclano, para chamar atenção para a instituição. Há de se desconfiar porque esses propósitos não são sérios. Então, vamos dar uma olhadinha no item 186 de O Livro dos Médiuns. Essa é a minha proposta. eu acho que consegui aí te responder, não sei. É verdade, conseguiu sim. E falando sobre isso, você falou, ser bom pai de família, ser uma pessoa que segue o caminho reto. Então, a gente tem, a gente passa na moral do médium, né? Porque tem a questão da pessoa ser vaidosa, da pessoa ser muito orgulhosa. Ela pode ser um bom pai de família, pode ser uma pessoa que está tentando andar pelo caminho reto, mas às vezes se deixa levar muito pela vaidade. E isso é realmente um perigo, né? A questão da vaidade. Então, como diz assim, como tem a pergunta do item 226 do Livro dos Médiuns, o desenvolvimento dessa mediunidade, ela tem uma relação direta com o desenvolvimento moral do médium? Não, os espíritos dizem não no item 226. A faculdade, propriamente dita, ela se radica, como eu disse, no organismo físico e espiritual. Então, ela não tem a ver com a moralidade do médium. Por isso que nós podemos ter fenômenos ostensivos, pulgentes, em pessoas não moralizadas. Não moralizadas. Mas aí o que os espíritos nos alertam. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. Então, com o produto da mediunidade é que nós vamos reconhecer a origem. Porque se fosse dado um mau uso àquele produto, a gente percebe que não tem qualidade no médium. Porque se ele tivesse qualidade moral, ele iria levar aquilo a um bom resultado, a um resultado que construa. Também, eu ouço muito, mas não sou fofoqueiro não, viu, pessoal? eu ouvi uma vez de um médium ostensivo, já havia publicado muitíssimos romances, muitíssimos livros, ditos espíritas, e foi perguntado a ele por que ele ficava com o dinheiro oriundo das obras. Ele dizia que os espíritos orientaram ele que, como ele fazia um esforço para que ele tinha direito a uma parte daquelas finanças, daqueles ganhos. E aí, com o médium moralizado, a exemplo de um Chico Xavier, vai entender que a obra não é sua, é porque você vai oferir ganhos com algo que não é de sua autoria. Você é apenas uma ferramenta, um aparelho que transmite a autoria que não é sua. Então, essa qualidade moral é pega aí, no uso que se faz do produto, de como é que esse produto chega. Muitas pessoas usam as mensagens para se autopromover, viu, chega. E essa autopromoção é uma característica de um defeito moral do indivíduo, né? Portanto, a comunicação acaba sendo prejudicada. Os bons espíritos se afastam e se aproximam dele, então, os espíritos inferiores, não moralizados, compatíveis com a sua própria moral. Então, a moral do médio é importante para a qualidade, para o uso que se dá ao produto do fenômeno da comunicação da mediunidade. E por que, Alexandre, então, que uma pessoa que não tem o nível de moralidade, ela vem com uma mediunidade tão aflorada? É uma prova? Muitas vezes. muitas vezes é uma prova, doutras vezes é uma questão de auxílio, né? Aquilo ali foi dado a ele para o auxiliar na sua recuperação. Na sua recuperação. Quando nós estamos vindo para vivenciar experiências na Terra, do outro lado, os espíritos dizem que é o único momento que a gente tem o livre-arbítrio de fato, porque a gente faz escolhas. Ah, eu quero passar por isso, eu quero ter este nível de mediunidade, e isso foi acordado. Quando ele saiu lá do outro lado, saiu tudo ajeitadinho. mas quando chegou aqui, o seu conteúdo ainda não fortalecido moralmente, acabou degringolando, desorganizando o que era para ser bom. Então, ele vai ter um mediunismo, uma mediunidade sem Jesus volumosa, mas ela não traz o resultado desejado. Algum dia, em algum momento, o castelo rui, porque as pessoas vão dizer assim, ah, mas muitas pessoas foram curadas pela mão desse indivíduo, muita gente, sempre foi porque Deus sempre aproveita tudo para que se realize o bem. É verdade. É isso. Deus sempre vai aproveitar tudo para que se realize o bem, inclusive os descaminhos, as coisas erradas. Então, o bem acontece porque Deus permite. Agora, aquele indivíduo, ele vai responder, obviamente, pela responsabilidade de tudo que fez. André Luiz fala isso, né? André Luiz mostra, numa das obras dele, dos médiuns caídos, quando chegam do lado espiritual, que se perderam com o dinheiro, com tantas coisas, o sofrimento desses médiuns, como você falou, que não viveram a mediunidade com Jesus. A mediunidade tem que ser com Jesus, né, Alessandro? talvez tem que ser. E aí, vamos aí para os sanatórios espirituais, sanatório de esperança, dirigido lá por Eurípides Barçanouco, acolhendo muitos... Acolhendo esses médiuns. Muitas mediunidades são extensivas, né? Sim. As que vinham para nos auxiliar, para nos colocar também, obviamente, à prova, mas que faliram, faliram abundantemente. E eu vou dizer para você, Cheira, às vezes, é facilmente, isso é facilmente impercebível. No início, a produção é boa. Isso, eu ia falar isso com você. No início, a produção é boa, depois a pessoa se perde, né? Isso, porque vai incorrendo na vaidade. Na vaidade. No item 341 de O Livro dos Médiuns, os Espíritos nos falam sobre como é que a gente vai granjear a simpatia dos bons Espíritos. E no um dos itens, ele fala, no item 8, na isenção do sentimento de orgulho e de amor próprio e de se livrar da supremacia e do desejo de trazer para si coisa que não seja de ser útil. Então, a supremacia e o desejo maior tem que ser de servir, de ser útil. Diferente, passou disso, não serve. Se eu tenho qualquer ganho secundário, que seja muito obrigado, que seja algo que eu me sinta satisfeito, porque não é que a gratidão não deva ser feita, não é que a gente não receba ela do coração, mas se eu exijo gratidão, aí já tem erro. Se eu digo assim, poxa, achei que ela saiu daqui, nem um obrigado, aí a gente tem correndo em erro, aí já tem o erro. Agora, se eu recebo um agradecimento com carinho, um abraço de carinho, não é o mal tem nisso. O Espírito Auro Celeste nos falou uma vez uma coisa muito interessante. A distinção entre elogio e o reconhecimento. O reconhecimento é salutar, o elogio é prejudicial. O que é o reconhecimento? É quando você, através de um ato sincero, reconhece na pessoa o bem que lhe foi feito. Não é o mal que tem nisso. Agora, se aquilo ser transformado numa sucessão de atos bajulatórios, de bajulação, isso aí já tem já tem erro. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter no campo mediúnico para que nós não levemos o médium à ruína e o trabalho à ruína. Porque respinga todo mundo, respinga na doutrina espírita, no movimento espírita, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Alexandre, nós estamos no finalzinho do programa. Você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar junto. Fico muito feliz de estar aqui contigo nessa conversa. Falar aos nossos irmãos de que estimulá-los a estudar. A luz nos chegou lá em 1861. Ela está disponível para nós. É preciso que a gente então se coloque debaixo da luz para que ela nos ilumine. Então, busquem o conhecimento. Médiuns, busquem o conhecimento e sintam-se como simples servos do Senhor. Excelente! Que nós possamos nos colocar como simples servos do Senhor. É isso mesmo. Gratidão, Alexandre. Muito obrigada. Amigos ouvintes, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!